Nesse vídeo eu vou falar sobre o que é uma pré-venda. Provavelmente você já tenha ouvido falar, você já sabe o que é uma pré-venda num site, esse tipo de coisa. Só que eu quero te perguntar uma coisa, sabe que você sabe o que é uma pré-venda para lojista? Como funciona essa pré-venda, essa programação dentro de uma marca de roupa? Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou te explicar exatamente como funciona uma pré-venda para consumidor final no site da marca e também uma pré-venda quando a marca vende para lojistas. E se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, eu sou o Jesuel, sou o fundador da marca Alfa e também sou o fundador do projeto Viver de Marca, onde eu tenho um curso que eu ensino a galera a criar uma marca de roupas. Desde a criação do nome da marca, criação da marca, criação dos produtos, como vender na internet, como vender para lojista, como criar audiência para a marca, tudo isso eu ensino lá no curso. Tudo o que eu fiz ao longo desses 10 anos para construir a minha marca, para a minha marca ter sucesso, eu ensino tudo isso lá dentro do curso. E se você quiser saber mais, eu vou deixar um link aqui embaixo para você se inscrever caso tenha alguma turma aberta nesse momento ou para você entrar na lista de espera para ficar sabendo aí quando abrir novas turmas então. Então se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve aqui embaixo. Se você já é inscrito, deixa um like aí e deixa a sua opinião sobre esse vídeo. E também não esquece de seguir lá no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo para vocês seguirem lá. E todos os dias eu abro caixa de perguntas, eu estou sempre tirando as dúvidas da galera lá sobre criação de marca mesmo. Bom, vamos lá então. Vamos começar falando sobre a pré-venda para clientes finais, a pré-venda B2C, Business to Consumer. E se você não sabe o que é B2B e B2C, vou deixar aqui no card um vídeo onde eu expliquei exatamente o que significa B2B e B2C. Então a pré-venda para consumidor final, você sempre faz isso pelo site. E não é só simplesmente colocar os produtos lá no site. E até mesmo se você não tem um site ainda, você pode levar a sua audiência para o WhatsApp e fazer as vendas pelo WhatsApp. Você pode também criar um grupo no WhatsApp, onde você vai divulgar como um grupo VIP da sua marca, que as pessoas que simpatizam com a sua marca, que gostam da sua marca, podem entrar nesse grupo para receber as novidades. E também você pode criar esse grupo falando sobre a pré-venda. Você vai mandando informação ali quando você fizer o lançamento. Você lança e quando você fizer essa pré-venda, você vai divulgar um cupom de desconto só para essa galera que vai estar no grupo. Essa é uma das formas de fazer uma pré-venda. É algo que dá muito resultado, principalmente para as marcas que estão começando. Eu ensino bastante sobre isso lá no curso. Tenho certeza que vocês vão aprender a fazer uma boa pré-venda e vão ter muito resultado. Quem não faz pré-venda, eu posso dizer que está deixando dinheiro na mesa, porque é importante, principalmente para quem está começando. Você já começa o lançamento da sua coleção com vendas, porque você vai criar uma expectativa para essa pré-venda. E quando você lançar, você já vai ter vendido várias peças para começar a girar dinheiro e conseguir já ter um caixa melhor para você ir se programando para fabricar a próxima coleção. Então, pré-venda é quando você faz um lançamento antes do lançamento, somente para as pessoas que se inscreveram em uma lista, que se inscreveram em um grupo, que entraram no grupo do WhatsApp. E nessa pré-venda, você vai dar algum benefício. Você vai dar um cupom de desconto para essas pessoas, você vai dar um brinde para essas pessoas. Elas têm que ter algum benefício para comprar nessa pré-venda. E sempre que você fizer uma pré-venda, você vai falar que vai ser dois dias, faça dois dias, acabou, só no lançamento. Aí você aguarda mais uns três ou quatro dias e faz o lançamento oficial da sua coleção. Agora, se a gente falar sobre uma pré-venda para lojistas, uma pré-venda onde a marca vai fazer uma programação de venda para produzir e entregar para o lojista, já é diferente. O que acontece? Quando você vende para o lojista, sua marca já é um pouco maior, você vai fazer uma programação. Assim como a gente faz na Alfa hoje. A gente faz a coleção, faz o mostruário, faz o catálogo e os representantes vão até a loja fazer o pedido. O pedido que esse lojista vai querer comprar. Então, a gente não produz isso tudo antes. A gente vai nas lojas com o mostruário e com o catálogo, faz esse pedido, faz essa pré-venda com os lojistas e baseado nessas ventas a gente manda produzir. Então, a gente sempre faz isso para ter uma média do que esses clientes estão comprando. Se a gente simplesmente fabricar para depois vender, pode ser que a gente erre muito nos produtos. Alguns drops, quando é drop menor, eu até produzo os produtos antes, quando é alguma edição limitada, alguma coisa do tipo, eu até faço antes. E aí os lojistas vão comprar baseado naquela produção que eu já produzi. Que é o caso que deve acontecer com vocês que estão começando agora. Mas quando a marca já começa a ganhar corpo, começa a crescer um pouco mais, para ela realmente escalar, ela deve fazer uma programação. Vai de cada um. Tem marca que não usa essa estratégia, tem marca que usa. Tem marca que só trabalha com pronto entregue, tem marca que usa essa programação, essa pré-venda. Bom, e qual que é o momento ideal da sua marca começar a vender para a lojista através de uma pré-venda, através de uma programação? Eu acredito que é quando você tem dinheiro em caixa para produzir uma coleção. Por exemplo, se você vai vender 200 mil de coleção, você vai precisar no mínimo de 100 mil para produzir. E para fazer mostruário, para dar para os representantes, para fazer uma programação, você precisa ter caixa. Você precisa saber se você vai conseguir fabricar para entregar. Não adianta você largar o mostruário na mão do lojista para sair vendendo, se você não sabe se vai conseguir entregar ou não. Eu já vi muita marca quebrar por causa disso, eu já vi muita marca quebrar porque achou que ia vender X, vendeu muito mais e aí não conseguiu entregar. Assim rolou tudo e acabou perdendo muito dinheiro, não entregando no prazo, tendo cancelamento. Então é algo que você tem que fazer uma boa programação aí na sua marca. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa um like. Se você não gostou, não tem problema. Deixa um comentário aqui embaixo com uma crítica, que eu estou sempre procurando olhar os comentários da galera. E as críticas são sempre boas para a gente analisar e conseguir melhorar o conteúdo aqui do canal também. Se você gostou, deixa um like. Se você não é inscrito, se inscreve. Segue lá no Instagram também. E se você ainda não se inscreveu na jornada marca de sucesso, eu vou deixar um link aqui embaixo. Vai estar rolando do dia 1 ao dia 8 de fevereiro. De repente você que está assistindo esse vídeo já tenha passado, aí você tem que aguardar para ver quando vai rolar a próxima jornada. Se você quiser entrar no curso, se não tiver nenhuma turma aberta nesse momento, tem um link aqui embaixo para você entrar na fila de espera. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo vídeo e tamo junto.